Corre pra você, não me enganar. Eu sou perfeita, mas eu vou fazer mais um vídeo. Tá cansada? Não. Tá com gripe? Não. Então por que você tá falando assim? É porque tem uma TJ aqui em casa. Não é TJ não, é um carro de... Corrida. E o que você achou desse carro? Lixo. Hã? Lixo. O que mais? Também tem essa moto, tem essa bicicleta. E você quer mostrar esse carro pra galerinha? Quero. Então, Tó, Tó, vai lá de apoio, pai, deixa você mostrar, vai. Fala pro pai, o que você quer mostrar pra galerinha? Filma direito. Filma direito. Mãe, fala você. O papai, a Pérola quer mostrar aquele carro de corrida pra galerinha. Quer mostrar? Ela falou que o nome do carro é XJ. Ô, Pérola, fala pra galerinha que você deu uma volta nele ontem. Como que foi a sensação? É legal, minha filha. Você quer ajudar o pai a lavar ele? Nossa, Pérola do Céu. Você vai ter coragem? É claro. Olha só, gente. Esse carrão que tá aqui. Vem ver, filho. Ó, isso aqui, meu amor. Uau! Uau! É um Skyline. É um Nissan GTR Skyline. Uau! O que você achou, filho? Você quer que o pai troque esse carro azul no carro azul? Esse ou azul? Esse ou azul, você prefere? Esse é o tal do Mula. Esse? Esse. E o que? Tem que eu gostei. É, galera. Não tem como não se apaixonar. Inclusive, a Tamirizonte, né, amor? Achou que eu tinha trocado nossos carros por esse carro aqui. Mas mesmo se eu quisesse querer trocar, não daria, né, amor? Não daria. É muito caro. E é um baita de um carro. É do Pedro, do japonês. É muito lindo demais. Vai bater na rocha desse carro, hein? Passou. Corre demais, né? Corre. Ele é muito top. Ó, filho, ó. Que jeito que abre a porta, ó. Ó. Que demais. Nossa, Pérola. Mostra a bacanaria, Pérola. Nossa, que calor. Aqui dentro tá quente. Então vem pra cá. Tá calor. Aperte esse botão ali, ó. Pera aí que o papai vai te ensinar. Pera aí. Pai, me pega. Vai, papai, a gente tá apertando o botão? Vai. Aperta o botão aí. Aperta o botão. Ó o pezinho dela, Pérola. Eita, o pezinho. Nossa, a pez ficou gatinha. Entra aí, Pérola. Ó, imagina esse carro todo rosa, filha. Ou de onça. Nossa, fica lindo, hein? Será? Se eu quiser comprar, você vai fazer isso. Bonito, né, filha? Bonito. Depois dá uma voltinha com ela, pai. Não, já andou. Ontem já tá bom, já. Você vai ajudar o pai a lavar agora. Tem as partes boas e as partes ruins, né, amor? É. O carro também tem as partes ruins, né? Vai lavar um carro desse aqui. Dá eu lavar aqui. É, não, não. Não vou nem dentro. Tá limpinho, mas é só jogar uma aguinha, porque... Ontem tava choviscando. Vai. Vai. Eu posso apertar aqui e desligar? Ah, desliga, vai. Aê. Uuuuuh. É, tá quente. Vem. Vai lá, colocar o chinelo. Vai lá, colocar o chinelo. Não dá pra lavar o carro, bora. Vamos, vamos lavar. Olha lá, gente, ó, quem pegou a mangueirinha, já tá jogando aguinha. E aí, filha, você vai esfregar o carro ou não? Uhum. Será que vai mesmo? Tó, enche o balde aqui de água. Cuidado de molhar o tênis do pai. Tá. Eita. Eita, Leirinha. É, meu Deus. Aí, filha, tá bom. Vai que detergente mesmo? É claro. O pai vai jogar aqui, ó. Tó, esfrega lá, vamos ver. Ai, que coisa mais fofa, mamãe. Ixi. Ai, que menininha mais linda, gente. É uma fofinha. Fala direito, filha. Tem que ficar o braço. Vontade, hein. É que pode enfim também, né? Não tem um risco o carro também, né? Não. O carro é zero. O carro é zero? Esse aí? Acho que é 2008 ou 2010. Nossa. Legal, né? Daí, Leirinha. Só que um dia nós vamos ter um carro esportivo, ó, amor. Tipo assim, não que a BMW não seja, mas depois da BMW existem coisas que a gente não imagina, né, Tero? Tem carro que a gente nem sonha, amor. Que existe... Não, que Ferrari, tá louca? Por quê? Olha as ideias. Ferrari, tá longe o Ferrari, hein, amor. Por quê, amor? Passado 10 anos e ainda não vai comprar uma Ferrari. É caro. É milhão. Gente, é um dos milhão. Pronto, filha. Agora, ela vai ter mais brincado que lavar, tá? Agora enxágua. Enxágua. Enxágua, vai enxágua pra não secar. Nossa, que carro top, hein. O que é aquele negócio dourado lá dentro? É a pinça. Ah, é, mandou brincar? É, pinça de freio. Bom, eu vou deixar a Pérola se divertir aqui, que ela gosta de lavar, ela gosta de brincar. Ah, filha, a gente já andou ontem, papai não queria ser com você. O papai tá sem a cadeirinha aí, perigoso. É a verdade. Ah, a cadeirinha ficou no outro carro, né? Ficou. É, mas ela já tem filho dentro do condomínio ontem também. É, e não é bom também ficar se amando toda hora dentro do condomínio, né? É. Olha lá o que ela tá fazendo detergente. Nossa, filha do Deus. É, pera. É detergente com sabão ou é sabão com detergente? Adeus, carro. Adeus. Tchau. E agora? Ele vai voltar. Qual vai voltar? Esse. Esse ou o azul? Acho que é o azul. Qual que você quer que volta, o cinza ou o azul? O cinza. Ah, sou espertinha. Mas não é esse, não. Vem cá, fora. Aqui fora. Gente, olha essas... Olha esse... Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Galerinha, desculpa se filmar a gente, que a perna tá com a câmera na mão. Dá aqui. Não é pra correr com a câmera. Me dá essa câmera aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Crédita. Olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Chega. 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 Tá aqui, meu amor. Chega. Gente, desculpa eu filmar. ver que a Pedra tava filmando. Ó, machucou? Nossa, o pai não saiu com o carro ainda, que será que aconteceu alguma coisa? Será? Vamos pular na piscina? Vamos, tá um calor, gente, mas tá um calor, tá um calor, tá muito calor hoje. Mãe, fica lá no cantinho da piscina. Não, tem que pular a boia, não vai pular sem boia, não. Eu vou com você, vamos se arrumar, então. Ô, Pérola, o carrão foi embora, filha? Sim. E agora? Eu tenho geladinho. Você tem geladinho? A gente vai nadar, que a gente vai fazer um vídeo muito legal, né, Pérola? Vamos fazer outro, que já tá longo esse daqui já. Olha só que gostoso que a gente tem aqui, ó. O sabor que você quer? Tem de laranja. Quem aí gosta de geladinho? Na verdade, isso aqui tem vários nomes, né? Em cada cidade tem um nome. Aqui onde a gente mora é geladinho. Onde eu morava lá em Brasília chama Dindim, mas aí no Brasilzão tem um monte de nome. Ó, tem várias cores. Eu quero laranja. Laranja? Nossa, o amarelo tá bonito também, hein? Olha o amarelo, gente, que não. O laranja? É. Pérola ama geladinho. Eu também. Tá bonito também. Hum, peraí que eu tô abrindo, que a Pérola não gosta do furinho. Ela gosta que abre bastante assim, ó. Vê se tá gostoso. Deixa eu ver se tá gostoso. Tá bom, né? Ai, essa baligona tá muito seia, gente. Essa baligona tá muito seia, gente. Você saiu correndo na mãe com a câmera naquela hora? A mamãe ficou tontinha, viu? Correndo atrás de você. Sua sapequinha. Sim. Então vamos para o nosso geladinho, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um vídeo muito legal com a LOL, com a Pérola, né? Pérola? É, ué. Mãe, eu quero mais. Não, quer mais? Por quê? Não sei. Só pra fazer o vídeo, gente. O outro vídeo. Você é um fã, viu? Pergunta se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Não, dá pra mim. Ué, quer ou não quer? Pergunta se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se você gostou do meu vídeo, beijinho, coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha aí quem quer geladinha atrás de você aí, ó. Você não pode. E você não pode? Opa. Pode. Tchau. Tchau.